Olá pessoal, aqui o vovôzinho aí gente, tô à procura da MC Pipoquinha aí. Hoje eu quero ver se eu encontro a MC Pipoquinha. Ô meu amigo, você viu a MC Pipoquinha aí gente, tô precisando da MC Pipoquinha. Hoje eu quero ver se eu encontro a MC Pipoquinha, aí tá difícil pessoal. Cadê a MC Pipoquinha? Hoje eu quero ver se eu encontro a MC Pipoquinha. Cadê o povo gente? Vamos encontrar a MC Pipoquinha, tá difícil aí gente. Hoje eu quero ver se eu encontro a MC Pipoquinha. Ela combinou comigo que ia gravar comigo aí. E quem quiser jogar com o vovôzinho, deixa o nick nos comentários aí pessoal. Ô meu amigo, é pessoal, vamos ver se nós encontra a MC Pipoquinha. Hoje eu quero ver se eu encontro a MC Pipoquinha aqui gente. Eu combinei com a MC Pipoquinha e o cadeirante aqui. Cadê o povo? Sumiu todo mundo, acho que estão na escola aí os amigos. Deixa eu ver se eu vou encontrar alguém aqui. Ô minha amiga, você viu a MC Pipoquinha, minha amiga? Estou à procura da MC Pipoquinha aí gente, tá muito difícil. É, você viu minha amiguinha MC Pipoquinha? É, cadê o povo gente? Nossa, tem um amigo aqui. Deixa eu ver se ele viu a MC Pipoquinha. Oi pessoal, vocês estão bem gente? É, tá difícil gente. Deixa eu ver se eu encontro a MC Pipoquinha. Deixa eu ver aqui no condomínio, quem sabe tem a MC Pipoquinha, tá aqui pessoal. Nossa, tá cheio de amigos aqui gente. Olha aí pessoal. Cadê o povo aí gente? Cadê o povo aí gente? Deixa eu ver se eu vou encontrar a MC Pipoquinha, tá muito difícil aí gente. É, tá cheio de amigo aqui, mas não encontrei MC Pipoquinha não. Ô Miguel meu amigo. Tamo junto, Miguel Olha aí, pessoal Nossa Cadê o povo Aí, gente Oh, meu amigo Deixa eu passear com os amigos Olha aí, pessoal Olha a polícia Vamos passear aí, gente Deixa eu ver aonde estão indo Nossa Oh, meu amigo É, pessoal Tá animada a coisa aqui Deixa eu descer Deixa eu ver que aqui Não tá MC pipoquinha, não Olha aí, gente Olha a amiguinha andando de moto Oh, minha amiga Tamo junto aí, minha amiga Nossa, deram um capa em mim aí Tá louco, gente Gente, me deu um capa Lá vai eu de novo E eu vou lá na casa da Babi Me deu capa E tá louco, Babi E aí E aí E aí É, a Babizinha me deu um capa aí Tá louco, minha amiga Cadê a MC pipoquinha, gente? Tá louco, minha amiga Tá chovendo aqui, gente Nossa vai a chuva pessoal olha aí gente nossa tô com medo da chuva tá chovendo aqui gente deixa eu escapar da chuva tá chovendo é tá difícil aqui gente deixa eu ver se eu encontro a MC Pipoquinha tá muito difícil aqui e aí deixa eu correr da chuva aqui tá chovendo muito aqui pessoal é gente tô com medo da chuva aqui gente chuva é essa pessoal a MC Pipoquinha sumiu é não tem ninguém aqui gente é não tem ninguém aqui que chuva é essa MC Pipoquinha gente nossa tem um amiguinho aqui de guarda-chuva é Luquinhas não estão deixando nós Luquinhas eu acho que passou a chuva aqui gente vamos correr da chuva aqui meus amigos Cadê MC Pipoquinha e aí olha aí gente que legal essas isquinhas aqui cadê MC Pipoquinha sumiu a MC que lugar bonito tô gostando daqui gente que lugar bonito aqui pessoal olha aí olha os amiguinhos aí gente é é pelo jeito eu não encontrei MC Pipoquinha nem o cadeirante aí olha aí olha é um amiguinho aqui ô ô ô minha amiguinha olha aí olha o amiguinho aí gente tá levando o vovô pra passear aí cadê MC Pipoquinha cadê MC Pipoquinha opa deixa eu ver essa MC Pipoquinha que tá aqui não é É, pessoal, não encontrei MC Pipoquinha, mas encontrei muitos amigos. Então, foi isso, pessoal. Quem quiser brincar com o vovôzinho, deixa o Nick. Tamo junto, amigos. Até a próxima. Fica com Deus.